Olha lá Cedo, oi, que isso? Que isso? Uhul, rapaziada, essa partida foi boa Olha aí Olha aí, rapaziada, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo Rapaziada, olha só, mais um vídeo aí de Call of Duty Bombay pra Android Tá, rapaziada, lembrando aí, se você é novo no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum tipo de vídeo Tá, rapaziada E lembrando, quero agradecer vocês, vocês aí mesmo por estar continuando assistindo meus vídeos aí Pra termos dois mil inscritos aqui no canal Muito obrigado a vocês aí que sempre estão acompanhando, rapaziada Só tenho que agradecer todos vocês E lembrando, rapaziada, se você achou que o meu canal parou, não É conforme o tempo aí, tô na correria e não deu tempo de gravar E lembrando que eu vou continuar sim gravando Então, achando que não vou parar, não, rapaziada, não vou parar Vai continuar com os vídeos ainda, tá, rapaziada? Pode ter certeza, vai ter bastante vídeo aí pra vocês Então, não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum tipo de vídeo Pra não perder nenhum tipo de vídeo Então, rapaziada, então, olha aí Call of Duty Bombay ranqueada, partida aí, solo Eita, já levei aquela barra Aquele tiro Já deu aquela escapadinha lá Deu uma escorregadinha, ó Achei que ia perder E já levei um outro tiro Os caras tão muito rapelão aqui, rapaziada Lembrando que eu tô utilizando o celular Android, tá O celular game aí Microfone profissional Utilizando uma adaptação aí com fone game aí Pra vocês poderem ouvir melhor, né A minha fala aí, minha voz Pra não ficar um som muito ruim Cagou, esse aí trocou as fraldas Esse aí trocou as fraldas Opa, esse ninguém é sniper aí Vambora, os caras tá com o angelitão daquele jeito Já, e aí, granada Já jogou uma granada desgovernada aqui, rapaziada E vambora aí Que vocês que gostam de jogar Call of Duty Mobile aí também E quer jogar comigo E que talvez aí vocês podem aparecer também aí no canal Então, adiciona aí a DTI Love 5, tá, rapaziada É isso aí, love 5 Adiciona aí o celular Pode ter certeza que eu vou adicionar E se vocês estiverem online jogando E eu vou convidar vocês pra jogar uma partida E sair no YouTube também, rapaziada Ixi, acabou a munição Rapaziada, essa sala tá brutal Eu não sei porque eu tô falando muito Igual um papagaio Ou é porque eu não tô prestando atenção no jogo Mas aí, vamos que... Opa, olha o ninguém aqui Que isso, velho Que isso Mas é isso aí Vamos que vamos, rapaziada Lembrando aí Call of Duty Mobile pra Android Tô aqui como Agora eu vou Prestar mais atenção aqui Porque eu não tô prestando atenção Tá, rapaziada Olha Olha Esse cara é ninja aqui Ô, louco Que isso Os cara tão de 12 Os cara tão de 12 aqui É de 12, né Trocar de... Trocar... Trocar... Trocar a arma aqui, né Vamos que vamos Vamos que vamos Que eu não sei o que tá acontecendo aqui Tá indo muito rápido Parece que os cara tão jogando no Gamepad Eu não sei Mas não é desculpa Não é desculpa, tá, rapaziada Talvez seja a arma também Ou os cara tendo muito rádio Ó, volta, volta Os cara vai vir aqui, ó Vamos lá Agora sim, então Vamos que vamos Olha, assistência Tem que tomar cuidado Deve ter alguém atrás aqui, ó Já chamou o helicóptero A situação vai ficar feia pra nós Jogou uma granada ali Vai voltar aqui, ó Vai voltar, ó Tô ficando sem munição, hein Assistência Olha Não Oxi Olha lá os caras, mano Vixi, eu tô mauzão Hoje, hein, rapaziada Tô mauzão Entrei já na cena dessa Que pato, hein, mano Os caras da fa... Ih, esse cara é pato Vixi, tem um cara de zaneta ali Que aquilo ali Vixi, eu tô tirando o céu agora, né Agora Cê é louco Brutal, mano Brutal, cê é doido Mas essa partida aqui Vamo pra outra rodada Porque a situação Não sei o que tá acontecendo aqui Ixi Pedendo de lavada Cê é louco, rapaziada Que isso Que vergonha Pra sociedade no Brasil Depois o cara vai falar Ixi, que lixo Vamo que vamo Do nada aí Na partida Que nem sei o que houve Que humilhação, mano Que isso Mas pegamos desprevenida Aqui, né Primeira partida Calma Tem o segundo round, rapaziada Tem o segundo round Se você quer entrar também É só adicionar aí Clove 5 Rapaziada Tá aí, ó Tá um macha Vamo bora aí Mata, mata Partida hackeada Agora eu quero ver, hein Rapaziada Partida Esse mapa aí Que mapa é esse aí? É isso aí, rapaziada Espero que vocês Gostem dos vídeos aí, né Dois mil inscritos, hein Rapaziada Olo, que isso Que isso, cara Oxi, já começou? Ô, louco Que brisa, véi Do nada Pra ser Eu já Vixe, já tava na operação O cara já tava na operação Entrando no meio De uma partida, véi Os caras Ixi Nossa, tá ganhando Nossa, tá ganhando Não é mais Não entendi nada Tem os caras aqui, ó Já O cara matou Nas costas Vamo bora Vamo bora Vamo ver Pode camperar Aí, acabou a munição Não pegou na parede Nem, né Vem pouca munição Vem pouca munição Ixi Os dois caiu Que isso, véi Os dois faleceu Vamo bora Vamo bora Não, que isso, mano Ah tá Depois dessa Nunca mais Tem alguém de Snipe Tem alguém de Snipe aqui, hein Busquei Tô ficando sem munição Sem munição na situação Deixa eu ver se tem Ô, louco Ô, louco Que que aconteceu aqui Olha, mais um Que isso Olha, Snipe Snipe Tem um Snipe aqui Tem alguém Tem uma Snipe aqui Sai Não é Snipe Tá muito longe Tá desnai Vamos usar Aqui, ó Vamos entrar Olha Cê é louco, rapaziada Atrás, atrás Aqui, ó Dá uma respiração Dá uma respiração Ufa Respirou Respirou Menção Vamo bora Vamo bora Vamo bora Levei, levei Levei Tem um aqui, ó Tem um aqui, hein Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Tem um aqui na minha direção Ó, e tem um aqui, ó Ô, louco Vem Chama Vem aqui, ó Vem aqui, ó Já me salvo Eu mesmo Me salvo Aqui Vamos aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu não tem mais aqui Tem uns caras Tudo de Snipe aqui Ó, amaro, amaro Ó, oi, ó Cedo, oi, que isso Que isso Rapaziada Essa partida Foi boa Olha aí Isso aí, rapaziada Espero que vocês gostaram Da partida Agora sim A partida Rapaz Não sei o que aconteceu A primeira partida Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder Nenhum tipo de vídeo Lembrando Vai ter vídeo Bastante Vários tipos de conteúdo E você gosta de vídeo Engraçado Também Lembrando Vai ter vídeo Engraçado Também Se você ainda Não ouviu Corre lá no meu Instagram Clóvis Alves 15 Lá tem vários vídeos Engraçados Do Rios Lá Pra você Dar risada É isso, rapaziada Fico por aqui Fui Falou Tchau